Fala pessoal, sou o Rafael Pino e esse é o meu canal sobre rock E hoje eu vou falar sobre o novo disco do Foo Fighters É o décimo disco de estúdio dos caras O Medicine at Midnight Que foi lançado oficialmente hoje, dia 5 de fevereiro de 2021 Disco que estava pronto há um bom tempo E os caras enrolaram, seguraram o lançamento do disco Por causa da pandemia, mas nada normalizou, nada voltou normal Os shows não voltaram e os caras tiveram que lançar mesmo Finalmente lançaram E porra, o que eu achei do disco? Se você me falar, primeiro eu quero dizer que o Foo Fighters é uma das bandas mais importantes da minha vida Eu tenho até um FF aqui tatuado em referência a capa do There's Nothing Left To Lose Que é meu disco preferido Se você me perguntasse se o disco novo, o Medicine, é um bom disco de rock É sim O Medicine é um bom disco do Foo Fighters É sim, é um bom disco do Foo Fighters Mas o Medicine at Midnight é um dos melhores discos do Foo Fighters Não, na minha opinião não E eu vou tentar aqui falar por quê Bom, quem conhece mais de Foo Fighters Sabe que eles têm uma fama de mudar muito pouco de um disco para o outro Então muita gente, haters Xingam eles falando que os discos deles são tudo a mesma coisa Os caras não mudam nunca É sempre mais do mesmo Então, pô, primeiro que uma boa parte Existe um grande grupo de bandas importantes do rock Que eles têm essa característica de mudar pouco O ACDC, o Motorhead, o Slayer, o Ramone São bandas que têm aquela fórmula clássica E eles seguraram essa forma, essa essência durante a carreira inteira E são grandes bandas históricas, né? Mas tem gente chata que xinga de tudo, né? Mas se for um ouvinte mais honesto e atento Vai ver que sim, cada disco do Foo Fighters Você percebe uma evolução e uma maturidade diferente Uma intensidade diferente E sempre teve algumas pequenas inovações Sim, pequenas, mas tinha sim E eu acho que eles chegaram ao auge dessa fase Dessa primeira fase com o disco de 2011 Wasting Lights, né? Que na minha opinião Wasting Lights nada mais é do que Os caras se reuniram no estúdio e falaram Meu, vamos fazer o melhor disco que a gente puder Com o nosso estilo, nossa essência Nossa fórmula clássica Vamos ser só o Foo Fighters bruto aqui E sem muita frescura Sem muita viagem Sem muita piração Só vamos fazer o nosso rock'n'roll Rock'n'roll Foo Fighters Puro, verdadeiro, sincero E, bom Eles geraram esse disco Wasting Lights Que é sensacional E eu tenho certeza que A maioria dos fãs do Foo Fighters Amam esse disco E é um dos discos preferidos De todo mundo Pra mim tá no top 3 melhores discos da banda E acontece que depois dessa fase Acho que o David Grohl Que também tá atento com a fama Que a banda dele tinha De pouca inovação Pensou Meu, vamos inovar E aí que começou a treta, né? Eles fizeram Sonic Highways Que daí já foi um disco Que veio com muito conceito Muita teoria Muita história Oito cidades Oito estúdios Oito convidados diferentes E Era muita coisa E na hora que a gente pegou Pra ouvir o disco Não era lá essas coisas, né? Tem muita gente que ama esse disco Realmente é um disco bonito Bem produzido Mas É um disco meio chato Acho que a maioria dos fãs Acham um disco meio chato Tanto que Acho que não tem nenhuma Música desse disco Que é essencial nos shows, né? E E Depois disso Bom, normal Um disco mais fraco aí No meio de uma carreira Excelente Que o Foo Fighters tem É normal ter um disco mais fraco, né? E depois eles continuaram nessa De querer inovar muito E daí começa A minha análise, né? Dos últimos dois discos mais recentes Concrete and Gold E Medicine at Midnight Que eles decidiram optar por começar a inovar Só que na minha opinião Não inovam tanto Eles ficam meio em cima do muro E aí que começa a minha crítica Porque Eu sou a favor de bandas Que se reinventam Se reformulam Que mudam de cara E Tentam realmente Coisas Mirabolantes Novas Tipo Radiohead Weezer São bandas que Meu De um disco pro outro Parece totalmente outra banda E Não é o caso do Foo Fighters E qual que é o problema? Eles estão lançando esses discos novos Vendendo Vendendo um pouco a ideia De que Que estão inovando muito Mas na opinião Eles estão ficando em cima do muro E aí tem um problema Porque ao ficar em cima do muro Na minha opinião Eles lançam discos fracos Porque o Foo Fighters É uma ótima banda De lançar discos Bem Foo Fighters Quando eles pegam Pra lançar um disco Da essência Da fórmula clássica deles Eles são animais Se eles lançassem Um segundo Um terceiro O Steam Lights Eu tenho certeza Que viria um melhor que o outro Mas eles começaram Com essa nova 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 proposta De inovar E eu sinto que o David Grohl Ele fica com medo De inovar de verdade E fica sempre com um pezinho Aqui e um pezinho ali Porque ele fala Meu, vamos inovar Daí ele Acho que ele fica com medo Porque o Foo Fighters É uma banda que está enorme Hoje em dia Então eu acho que A ideia do David Grohl É transformar o Foo Fighters Num aquelas bandas Clássicas de arena Sabe Tipo Rolling Stones E U2 Que meu Que todo mundo gosta O mundo inteiro gosta E lota qualquer show Então é meio arriscado Você mudar totalmente A cara da sua banda Então acho que o David Grohl Sempre fica com medo Então ele muda e não muda Eu falo que vai mudar Mas não muda Entendeu? Daí lançaram o Concrete and Gold Que também Era cheio de propaganda Cheio de marketing Marketing expectativa Vai ser o disco mais psicodélico Mais experimental Disco com muitos Muitos convidados Especiais E lançou o disco E Puta Não era tudo isso É legal Mas eu sentia Que podia mais Tá ligado? E eu sentia que Que só não fizeram mais Por medo Sabe? Tipo Esse que é o problema Porque o Foo Fighters É uma puta banda Cara Os caras são sensacionais Tipo O David Grohl É um puta Puta guitarrista Puta baterista Compositor Criativo Pra caralho Que tem Tanta influência Boa Meu Ele é fã De tanta banda Foda Você tem O Chris Shiflett Que é um puta Guitarrista Solo E você quase Não ouve solo Nos discos Sabe? Tipo Tem um solo Cada disco Com um puta Guitarrista Tem o Pats Marston Os caras tem Três guitarristas Três grandes guitarristas Na banda E ele quase Não tem solo Tem o Taylor Cara Que é um dos melhores Se não o melhor Baterista Do Rock Mainstream E eu sempre sinto Que pode ser mais E não tá indo Porque os caras Têm medo Cara Os caras Têm medo Assim E daí Falaram que ia lançar O disco novo Tal Também De novo Toda aquela expectativa Que vai ser o disco Diferente De tudo Tal E Puta Eu escutei uns trechos Das músicas Eu falei Meu Agora vai Agora os caras Lançam A obra-prima deles Isso aqui Tá muito louco Muito diferente Muito psicodélico Psicodélico Progressivo Agora vai Eu quero ver O Foo Fighters Com cara de Rush Com cara de Pink Floyd Sabe E Daí lançaram O Shame Shame Eu falei Porra Massa Que tá inovador Cara Escuta aí Aquela música Que não parece Foo Fighters Tava massa Dançante Aquele groove E daí Lançaram Os outros Dois singles No song of mine E Waiting Waiting on a war Cara Quem conhece Foo Fighters De verdade Sabe que Waiting on a war Hoje pra mim É uma das músicas Preferidas Do medicine Mas Quem conhece A banda De cara Já viu Que aquilo Era Uma cópia De But Honesty Do Equals And Patience Como que é O nome Daquele disco Equals Silence Patience Em grace Alguma coisa Assim Que é Aquela música Que começa Vocal E violão E no final Fica pesado Estoura Tudo Então Meu Eu falei Porra Cara Não é inovação Meu E daí Saiu o disco E Cara De novo Tem aquela Aquele Pra mim Amiguezinho Assim Ah Tem um coral De vozes Aqui Tem um Porra Os caras Tem um tecladista Agora na banda Sabe E eu quase Ah Tem um tecladinho Ali Outro ali Mas porra Eu quero Solo de teclado Eu quero solo De guitarra Mano Eu quero Coisa progressiva Coisa louca Os caras Tem que Começar a tomar Uns LSD Acho E Porra Disco inteiro Você ouve São poucos momentos Cara Que você fala Pô Aqui Aqui tá Diferente Inovador Mesmo Tem a música A faixa título Que é Medicine At Midnight Que é Foda Pra caralho Tem um solo Sensacional Estilo Meu Parece que você tá ouvindo Um Eric Clapton Assim Bem bluesão E Ali Tá bem Meu Um som Bem charmoso Sexy Um blues mesmo Um blues rock Foda Ali foi inovador É Shame 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 Também É bem inovadora Tem a música Holding Poison Que meu Ali tem um momento Que eu achei Foda O solo Dela Tem um solo De guitarra E tem um tecladão Moendo de fundo É isso que eu quero Mas sabe É pedir muito Cara Mas você ouve O restante do disco E fala Meu Agora eu falo Meu É mais do mesmo Cara Por que que vocês Não tão Meu Eu quero que vocês Sabe Coloca Fica só tirando O pé da caixinha O pé da casinha Não meu Coloca o corpo inteiro Entra Com a alma e tudo Nessa inovação Sabe Meu Muita gente vai me xingar Eu tenho certeza Ah Foo Fighters Foo Fighters Faz o que eles querem O David Goll Faz o que ele quiser A proposta da banda Não é essa Mas eu falo Meu Por que não Cara Por que não Já tá na hora Lança um bagulho Meu Eu quero Darkseid of the mundo Foo Fighters Eu quero uma Ópera rock Até o Granday Lançou uma Ópera rock Fudida Meu Que que o Foo Fighters Tá na hora De meter a cara Mesmo E inovar Sem medo Cara Puta Ele já tem Uma puta carreira Um puta trabalho Foda Não tem mais O que perder Sabe Tipo Eu acho que Tá na hora De pirar o cabeção Mesmo E criar um negócio Foda mesmo Tipo De outro mundo Eu tô esperando E na minha opinião Esses dois Três últimos discos Tão muito com medo Ainda Então se for Pra continuar Com esse medo Meu Volta a fazer Os discos Os discos clássicos Do Foo Fighters Que pra mim É mais interessante ainda Daí eu sei que Eles vão arrebentar Tá ligado Lançar um Wasting Light 2 Wasting Light 3 Assim Eu sei que Daí vai ficar Foda Porque daí Eles são os melhores Nisso Mas eu quero Um espírito mais Meu Se for pra inovar Eu quero um espírito Mais Pink Floyd Que os caras Querem um espírito Mais Rush Pô Rush tem três integrantes Três integrantes Só Os caras tinham E olha A piração Que era a música Dos caras E o Dave Groh É fã Dessas bandas Cara Então assim Eu acho que Os caras Podem muito mais E não estão Indo por causa De medo Medo Isso é ruim Cara Porque meu O Foo Fighters Acho que pode Lançar ainda A obra-prima deles E eu fico Sempre esperando Acho que Eu que sou bobo Também De ficar criando Essa expectativa Esperando um negócio Assim Que não vai rolar Mas Eu espero Que role Uma hora Eu estou Começando A ficar Meio assim Já com a banda Tipo Vai lançar Um disco novo Eu já estou Meio pé atrás E eu nunca Tive isso Cara Com o Foo Fighters E eu estou Achando meio Chato Esses discos Novos Tudo disco Ficou a um passo De ser um grande disco Bateu na trave E esse ficar A um passo De ser um grande disco Isso me irrita Me irrita Porque eu vejo Que não foi Por frescura Dos caras Frescura E outra coisa Infelizmente Vai ser o primeiro disco Que parece Que eu não vou Poder comprar Porque parece Que nesse novo normal Não tem mais discos CDs no Brasil Não tem mais Prensagem nacional E eu não vou Pagar uns 200 contos Nesse disco Sinto muito Vai ser o primeiro disco Do Foo Fighters Que eu não vou comprar Infelizmente Infelizmente Mas gente Agora vocês podem Me xingar Nos comentários Fiquem livres Se curtiu O vídeo Pode curtir Com joinha Pode se inscrever No canal Se não curtiu Pode me xingar Eu sei que muita gente Vai me xingar Aí agora Mas essa é a minha opinião Falou Curtam Eu gostei do disco Eu só dei a minha opinião geral O disco é legal Vamos ouvir E tal E até a próxima Falou Eu gostei do disco Eu gostei do disco Eu gostei do disco